Vamos dar uma atualização em formação do esporte aqui, beleza? Seja bem-vindo e também bem-vinda. Peço para você, deixe um like para você ser direcionado aos nossos vídeos que a gente está repleto de vídeos aí, tem vlog, live, tudo para você acompanhar os vlogs desse ano, do ano passado, beleza? Olha só, galera, o Vini Farias teve proposta do ABC, ele rejeitou a proposta para jogar a Série C. Acho que deve ter sido uma proposta muito boa para o ABC ter vindo procurar o Vini Farias porque é um dos jogadores aí que, pelo que eu vejo, o Vini Farias é um jogador que não só o Mariano Sosso, mas sim o esporte pretende continuar com ele, pretende continuar e o torcedor do esporte não gostou, meu amigo, não gostou do futebol dele. Então, se ele pretende ficar no esporte, aí, cara, desejo boa sorte para você, viu? Boa sorte para você. É, mas é, rapaziada, vou mentir aqui para vocês, eu não gostei do futebol dele, boa parte da torcida do esporte também não gostou, mas vida que segue se ele for para outro clube aí. Bem, galera, vamos lá falar aqui sobre essas duas informações que a gente recebeu ontem e o torcedor do esporte também está muito falando que é a situação do CT, beleza? Que o esporte pretende comprar e tem planejamento para fazer mais campos, né? Para a categoria de base, para o futebol também feminino ter o seu espaço lá. Então, isso é uma notícia muito boa, muito boa, o investimento que o clube está fazendo para a base, para a categoria de base do clube. Esporte, fazendo isso, cara, lá na frente a gente vai lucrar muito, bastante, porque algo vai vir daquilo ali, daquele investimento que a gente está fazendo naquele terreno. Mas nem tudo é flores, meu amigo, como a gente acha às vezes, né? Então, vamos só falar um pouquinho sobre essa situação. Olha só, em reunião no Conselho, na terça-feira, o presidente Yuri Romão anunciou que o clube vai adquirir terreno de aproximadamente 20 hectares ao lado do CT para aumentar o centro de treinamento, cujo atual, hoje o atual, lá do esporte, são 8 hectares. É de 8 hectares aqui, como tem falando. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, o esporte vai adquirir isso aí, beleza? Vai demorar, meu amigo, para a gente ter retorno e o torcedor tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência, porque esporte comprando hoje é um negócio ali de 3 a 4, 5 anos, pode demorar. Porque o futebol, o torcedor, a gente como torcedor, quer que o clube invista no futebol. A gente quer que o clube invista no futebol, porque o futebol é o que a gente tanto gosta de acompanhar, quer título no final, quer estar participando nas melhores competições. Porque a gente não aguenta mais não, o torcedor do esporte não aguenta mais não. Está subindo para a Série A, depois cai no mesmo ano, sobe novamente, disputa ali para subir, é aquele bate e volta. Então, a gente está cansado disso. Se o planejamento for para isso, para investir no futebol futuramente, claro que ele está no caminho certo. Mas se não for, meu amigo, vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse é difícil, esse é difícil. Mas tem aqui, essa outra aqui. E o dinheiro do Pedro Lima, e o dinheiro do Pedro Lima, aí tem aqui, que é justamente o dinheiro que está chegando, vai ser investido. Aí tem aqui, a primeira das duas parcelas da venda de Pedro Lima, só cairá em dezembro desse ano, aproximadamente 35 milhões, e o comitê gestor do esporte, abre aspa, esfrega as mãos, fecha aspa, pela chegada do dinheiro, mas Guilherme Falcão, antecipa que, abre aspa, muito pouco, ou quase nada, fecha aspa, ficará para o futebol. Esse é do dinheiro do Pedro Lima, se o torcedor do esporte estiver questionando, falando a respeito, do dinheiro de Pedro Lima, Cadê o dinheiro do Pedro Lima? Por que o esporte não compra algum jogador? Esqueça. Esqueça o dinheiro do Pedro Lima, porque o dinheiro vai ser investido, boa parte, na base, nessa compra, desse terreno, e na base. Está aí, torcedor, é só você olhar para onde vai, boa parte desse dinheiro. Beleza? encerrou, porque tem boa parte da torcida aí, poxa, de vez do esporte, procurar um jogador ali, fulano de tal, que tenha 5 milhões, 7 milhões para jogar na Série B, para reforçar mais ainda, o esporte não vai fazer isso. Beleza? O esporte não vai fazer isso. Então, cara, é só esperar. Espero que a gente consiga voltar para a Série A, porque a gente voltando para a Série A, as coisas podem mudar para a gente. Pode, sim, mudar. tem aí, a SBT pode adquirir o direito de transmissão da Liga Forte União, que faz parte do esporte. Eu estava vendo a informação durante esses dias que se for, se a SBT comprar esses direitos, vai cair uma boa grana, apesar que o esporte já recebeu boa parte, né? Então, cara, está aqui, SBT está forte na briga para comprar os direitos para comprar os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União na TV aberta. Então, cara, é uma informação muito boa, né? Que se a gente sobe para o próximo ano e se a SBT adquirir o direito de transmissão dos jogos de 2025, né? Que tem lá na informação na página da UOL, quem quiser vão lá, confira, que está bem bacana, está todo detalhado. Então, cara, vai ser bom o investimento dessa Liga Forte União nos direitos de transmissão. Não é possível que eles não vão querer investir no futebol. Tem que ser investido no futebol esse dinheiro. Tem que ser investido no futebol. Porque se a gente for montar um time ali meia boca para tentar ficar e trazer jogador para fazer volume igual muitos que estão participando dessa edição desse ano, esquece, meu amigo, a gente vai bater e vai voltar no mesmo ano. Então, é planejamento degrau por degrau. Beleza? Mas é isso. Gostei do projeto do CT novo que o esporte quer fazer. também se o esporte subir gostei a SBT comprando os direitos de transmissão aberto. É uma notícia boa. Então, cara, as coisas só tem a melhorar para o lado da gente. Mas é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu e vem acompanhando aqui meus vídeos. Peço sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação e também deixa um like. Beleza? Tamo junto. Pelo esporte, tudo.